Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, já se inscreve, já deixa seu like e ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar, tá bom? O vídeo de hoje, gente, é um vídeo muito esperado por vocês e também por mim. Tô bem ansiosa. Esse vídeo é montando todos os ovos de colher do meu cardápio de Páscoa, tá? Então hoje eu vou tirar pra montar os ovos, fazer a precificação, tirar foto e é isso, gente. Não ia deixar vocês de fora, tá bom? Então bora lá pra mais um vídeo. Gente, eu acabei de fazer aqui o recheio de ninho na panela e eu vim mostrar pra vocês a consistência que eu deixo ele, tá? Aqui ele tá quente ainda, ele vai pegar uma consistência. Então não é pra ficar mole no nosso ovo, mas também não é pra ficar duro. Isso daqui é um recheio que vai, depois de frio, ele fica super cremoso e dá pra comer tranquilamente com a colher. Então aqui ele fica, não vai ficar nem duro, nem mole, vai ficar uma consistência super boa. Então aqui eu coloquei seis leite condensado, seis creme de leite, o ninho e coloquei 200 gramas de leite integral, tá? E levei pra panela. O leite, ele é sem amido, sem trigo, sem nada, tá? Só o leite mesmo. Então agora eu vou passar pro Matapuer pra poder colocar o brigadeiro tradicional na panela. Gente, já passei aqui o meu recheio de ninho para um Matapuer, né? Passei um plástico em cima, em contato com o recheio. Esse plastiquinho é aquele de congelamento e eu falei pra vocês a proporção do recheio errado, tá? Eu falei 200 gramas de leite, mas foi 300, tá? Então eu uso cada 50 gramas de leite pra uma receita de brigadeiro. E essa proporção eu só uso pra recheio, tá? Brigadeiro de enrolar eu faço sem leite, só leite condensado e creme de leite mesmo. A função do leite aqui nesse recheio vai ser justamente pra dar um pouquinho mais de cremosidade nele, tá? Então eu uso, é pra uma receita, um leite condensado, um creme de leite, o pó, né? O ninho ou o chocolate em pó e 50 gramas de leite. Como aqui eu fiz 6 receitas, deu 300 gramas. Então agora eu só vou levar ele pra geladeira pra acelerar esse processo, porque eu tô super ansiosa pra começar os ovos, pra começar a montagem deles, né? E já vou colocar o brigadeiro tradicional na panela. Gente, o brigadeiro tradicional também já acabou de ficar pronto, ó. Ele passou pouca coisa do ponto, mas como é só pras fotos, dá pra usar tranquilamente. Mas eu gosto de deixar ele no mesmo ponto que eu mostrei pra vocês do dininho. Aqui passou pouca coisa, mas dá pra usar tranquilamente, tá? Então aqui é o mesmo processo. Coloquei 6 leites condensados, 6 cremes de leite, o chocolate em pó e 300 gramas de leite, tá? Então eu só vou passar pra um pote, cobrir com um plásticozinho e já levar pra geladeira. Gente, aqui eu tenho congelada, ó, a polpa de um maracujá, tá? Então agora eu vou fazer o meu brigadeiro de maracujá. Pra poder fazer ele, eu vou usar a polpa de um maracujá, vou bater ele no liquidificador e depois eu vou fazer a redução na panela. Então o primeiro passo aqui é bater no liquidificador. Gente, já bati aqui, ó, a minha polpa. Como o meu tava congelado, eu precisei colocar duas colherzinhas de sopa de água nela, tá? Então aqui já liguei meu fogo e vou mexer aqui sem nada até ele reduzir bem e ficar com volume menor. Gente, pra você fazer o brigadeiro de maracujá, vocês precisam fazer esse processo, tá? Pra reduzir essa polpa. Se você colocar direto, o seu brigadeiro vai talhar, tá? Então é importante você fazer esse processo para o seu brigadeiro não falhar. E aqui você pode estar coando também as sementinhas e não usar elas. Porém, eu gosto do efeito que ela dá, tá? Então eu vou usar com ela mesmo. Mas se você preferir, você pode tirar elas. É totalmente opcional. Finalizei aqui a redução. É bem rapidinho, tá? E ela fica nessa consistência aqui, ó. Fica parecendo uma pastinha. Então agora eu vou levar ela pra um potinho pra poder fazer o brigadeiro branco e depois adicionar ela. Finalizei aqui o nosso brigadeiro branco, que vai ser o brigadeiro de maracujá. E, gente, eu já desliguei o fogo e eu deixei ele um ponto a mais do que eu costumo deixar. Então aqui eu coloquei um leite condensado, um creme de leite, 50 gramas de leite. E deixei ele um pouquinho mais duro do que eu costumo deixar para os ovos de colher. E aí agora, com o fogo já desligado, tá? Eu venho e acrescento aquela redução que a gente fez com o fogo desligado, tá? E mexo até ficar tudo envolvido. Se aqui você ver que perdeu um pouco o ponto, você pode estar ligando o fogo novamente e dando ponto de novo, tá? Mas aqui é bem simplesinho. E aqui já finalizei aqui de mexer ele. Gente, se vocês puderem sentir o cheiro da minha cozinha, tá muito cheio de maracujá. E olha como que ficou. Aqui vocês podem estar fazendo esse mesmo recheio, para recheio de bolo, de pote, de bolo de festa, tá? E aqui, olha como que ele ficou. Eu gosto dessa cor que ele fica, tá? E desse jeito, mas como eu falei, as sementinhas são opcionais. E se você achar que está muito fraquinha a cor, amarelinha, né? Você pode vir com algumas gotinhas de corante, tá? Mas eu não acho necessário. Eu acho que fica super bonito dessa cor, mas é opcional. Tanto as sementinhas da fruta, quanto o corante. Então aqui eu só vou levar ele para um pote, cobrir da mesma forma dos outros e levar para a geladeira. Gente, vou começar agora a fazer as casquinhas minhas dos ovos de colher, né? Como eu falei para vocês, vou fazer oito casquinhas para poder tirar as fotos. E o chocolate que eu vou usar é esse daqui, cobertura fracionada da Mavalério Blend, tá? Então esse daqui é só derreter para usar. Vou fazer oito casquinhas. Para fazer as oito casquinhas, eu vou utilizar a forminha da BWB de 350 gramas, tá? E como a gente vai usar uma banda só, a gente não usa 350 gramas de recheio. Então para fazer cada banda, a gente usa 150, uma média de 150 a 160 gramas de cobertura fracionada de chocolate, tá? Então eu vou usar 1,2 kg para poder fazer oito casquinhas. Porque é uma média de 150, 160 gramas de chocolate que a gente usa para fazer cada banda. Então como eu preciso de oito, vai uma média de 1,2 kg. Casquinhas já feitas, gente. Olha como ficou bem bonitinha. Eu coloquei, envolvi a parte de baixo delas, né? No papel chumbo que sobrou do ano passado. E também já coloquei nessas caixas que sobrou do ano passado, tá? Como eu sei que vocês vão perguntar, essas caixas eu comprei no Mercado Livre. Foi assim o lugar mais em conta que eu achei. Eu gostei das caixas, então esse ano eu vou comprar novamente no Mercado Livre, tá? Vou deixar aqui na descrição para vocês o link do que eu comprei. Porém, gente, o link que eu comprei vem sem caixas. Eu aconselho primeiro você pedir 10 unidades para ver se você vai gostar da caixa. Para depois você comprar uma quantidade maior, tá? Mas então, aqui eu já coloquei as cascas, todas prontinhas. Aqui eu já enrolei os docinhos que eu vou usar para alguns ovos. Os docinhos todos eu pesei 17 gramas de massa e passei no confeito, tá? Esse granulado tradicional foi o da Dori que eu usei. Para fazer o de coco foi coco normal, aquele da Mais Coco do pacotinho verde. E esse branquinho eu usei o granulado da Dona Jura, tá? Então agora eu vou começar as montagens e vou mostrar tudinho para vocês. Aqui estão os meus dois recheios, já estão totalmente frios. Vou tentar mostrar para vocês a consistência que ele fica. Esse daqui é o de ninho. Olha como que ele fica super cremoso. E é que aqui ele está gelado, mas ele ainda tem... Ele ainda vai ficar bem mais cremoso. O certo, na verdade, é fazer esse recheio num dia para usar no outro, tá? Porque ele fica melhor. Mas assim também dá para usar. E, ó, não fica mole por conta do leite, tá? Vou mostrar para vocês o brigadeiro tradicional também. Fica super bom. E agora eu vou começar a rechear os ovos. Vou mostrar todo o passo a passo para vocês. Vou começar agora a montagem dos meus ovos. E eu vou mostrar todo o passo a passo e dar várias dicas para vocês. Gente, primeira coisa que vocês têm que ter é pesar tudo que você vai usar para fazer o seu ovo, tá? Aqui, ó, se vocês repararem no vídeo, eu vou estar o tempo inteiro anotando ali a gramatura que eu estou usando de cada coisa em cada ovo. Esse processo de pesagem é muito importante para você saber, para você conseguir fazer a precificação do seu ovo certinho. Se você não fizer esse processo, você vai ficar no achismo. Você vai achar que usou tanto. Então, esse processo de pesar tudo que você usa para produzir o seu produto, não só o ovo, tá? Eu digo todos os produtos. É 100% essencial na confeitaria. Senão você vai ficar só no achismo mesmo. Aqui, comecei a colocar, a fazer, né, o meu ovo de brigadeiro. Então, peguei a minha casquinha de 350 gramas que eu já falei para vocês. Vou deixar aqui na descrição para vocês o bico que eu usei para fazer essas rosetinhas. Então, coloquei 374 gramas de recheio para cobrir toda a minha casca. Depois, eu fiz a rosetinha em todo o meu ovo, na lateral inteirinha. E finalizei com três brigadeiros enrolados. O que eu mudei do ano passado para esse ano foi que ano passado não tinha essa rosetinha. Tinha só um pouquinho de granulado polvilhado nas laterais. Então, achei que ficou bem bonitinho, simples em minha cara, bem delicadinho. O segundo ovo que eu vou fazer é o ovo de prestígio. Aqui, eu vou saborizar a minha base de ninho para formar uma base de prestígio, para eu não precisar fazer mais recheios, né? Então, aqui eu comecei pesando 150 gramas da minha base branca, que no caso é a minha base de ninho, para poder fazer o meu recheio de coco, né? Então, eu pesei 150 gramas do recheio de ninho e adicionei 20 gramas de coco e misturei ali com a própria colher mesmo. O ovo de prestígio, gente, vocês podem estar fazendo de várias maneiras. Aqui, eu mesclo entre o brigadeiro de coco com o brigadeiro tradicional. E aí, eu faço dessa forma, tá? Então, de início, peguei ali a minha casca de 350 gramas mesmo, coloquei um pouquinho de brigadeiro tradicional no fundo, coloquei todo o meu recheio de coco para fazer o sabor de prestígio, né? Gente, não se esqueçam de pesar tudo, tá? Como eu falei, esse processo é super importante. Então, coloquei todo o meu recheio aqui na minha casca e já vim finalizando com mais brigadeiro tradicional. Esses processos vocês podem estar fazendo com a colher mesmo. Eu gosto de fazer com o saco de confeitar, que eu acho que é mais rápido. Quem trabalha na Páscoa sabe a loucura que é, a correria que é. Então, eu prefiro trabalhar de forma que agilize o meu trabalho, que eu não fique tão enrolada naquilo, né? Então, com o saco de confeitar, para mim, é bem melhor. Então, ali adicionei o meu brigadeiro tradicional em cima e já vim finalizando com a rosetinha com o mesmo bico, tá? Vocês vão reparar que praticamente todos os meus ovos têm essa mesma finalização com a rosetinha. Foi uma decoração que eu encontrei que ficasse a minha cara, que ficasse, assim, um trabalho mais delicado. Então, é uma coisa que eu gostei e que aqui eu não posso errar o ponto do brigadeiro. Se eu errar o ponto do brigadeiro e ele ficar mais mole, a minha roseta vai desmanchar. E se ficar mais duro, eu corro o risco de não conseguir fazer ali na manga de confeitar. Então, finalizei ele todo com a rosetinha e depois finalizei com mais três brigadeiros enrolados. Para o ovo de prestígio, você pode colocar também aquele bombom de prestígio, mas aí é opcional. A decoração é opcional, mas não se esqueçam nunca de colocar tudo na sua precificação, independente da forma que você for trabalhar. Terceiro modelinho aqui que eu estou mostrando para vocês é o ovo de Kinder Bueno. Então, peguei a minha casca, coloquei o meu recheio de ninho no fundo, até o meio praticamente, assim, mais ou menos. Coloquei um pouquinho de Kinder. O Kinder que eu uso aqui é esse Kinder branco. Você pode estar usando o preto ou o branco, mas eu particularmente prefiro usar o branco. Então, eu opto sempre em comprar ele. Para fazer a decoração desse ovo, cada pacotinho de Kinder veio com duas tirinhas de Kinder. Eu usei três tirinhas para montar um ovo de Kinder, tá? Então, basicamente, coloquei o recheio de ninho embaixo, coloquei um pouquinho de Kinder no meio, finalizei em cima com brigadeiro tradicional e as laterais com a rosetinha que eu mostrei para vocês com o mesmo bico também. Aqui, eu quis mudar um pouco. Então, ao invés de fazer a decoração com a roseta nas laterais, eu fiz em praticamente metade da banda para eu conseguir fazer depois, colocar um pouquinho de Kinder em cima do meu ovo. Eu pego... Gente, eu faço todos os meus ovos com duas bases de recheio, praticamente, né? Só de maracujá que eu faço brigadeiro de maracujá. Mas, com essas duas bases que eu ensinei para vocês, a base de ninho e a base de chocolate, vocês conseguem fazer uma infinidade de produto. E o brigadeiro, o ovo, na verdade, de Kinder, você pode estar fazendo da forma que você quiser. Na internet, tem várias pessoas que ensinam recheio de Kinder, ganache de Kinder, porém, eu faço tudo para ser o mais fácil para mim na produção. Então, eu faço dessa forma, mas eu estou mostrando aqui para vocês o jeito que eu trabalho. Se você quer trabalhar de outro jeito, é totalmente opcional, tá? Eu só estou fazendo aqui e mostrando como que eu faço, porque eu sei que tem muita pessoa que tem dificuldade. Então, foi a forma que eu vi para poder ajudar vocês, tá? Então, aqui, é tudo o jeito que eu faço. Você pode adaptar conforme a sua realidade e o gosto dos seus clientes. Aqui é mais para vocês terem uma ideia também. Então, aqui, o meu quarto ovo é o ovo de ferreiro. Comecei aqui colocando embaixo um brigadeiro tradicional e já vim colocando a Nutella no meio. O brigadeiro de ferreiro também você pode estar colocando a avelã triturada. Aqui eu estou optando por colocar amendoim. Então, eu fiz uma base embaixo de brigadeiro tradicional. Coloquei 50 gramas de Nutella, o amendoim, 15 gramas de amendoim e depois já vim finalizando com mais brigadeiro tradicional. Aqui, como eu falei, vocês podem estar usando castanha, qualquer outra castanha, né? Eu uso aqui amendoim porque os meus clientes não gostam de castanha. Então, é a forma que eles gostam e eu faço do jeito que eles gostam, tá? Lembrando que você pode adaptar tudo aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, fiz ele, cobri até em cima com brigadeiro tradicional e vim já finalizando com mais rosetinha com brigadeiro em toda a lateral do meu ovo. E para finalizar a parte de cima, eu coloco dois bombons ferreiro, um embaladinho e o outro fora da embalagem. Se você for cortar ele, tem muita pessoa que usa ele cortado, eu aconselho você... Uma dica bem legal para você conseguir cortar ele sem quebrar é você deixar ele bem gelado para depois você conseguir cortar ele sem quebrar, tá? Aqui, eu não vou assumir esse risco porque eu sei o quanto é corrido, então eu vou usar eles inteirinho mesmo, mas para não correr esse risco mesmo. Porque se você for entregar um ovo cortado para o seu cliente, eu acho que ele não pode estar quebrado. Aqui é o meu ver, né? Que eu acho que interfere um pouco a estética do ovo. Então, se você for trabalhar com ele cortado, deixa ele gelado para você conseguir cortar porque o risco é menor dele quebrar, tá? Então, ali finalizei o meu ovo de ferreiro e já vim começar a fazer o meu ovo de ninho. Esse ovo, gente, é um ovo que não tinha no meu cardápio ano passado, porém, eu decidi colocar esse ano porque eu não tinha nada assim, só de ninho e eu sei que os meus produtos de ninho têm uma boa saída. Então, esse vai ser o primeiro ano que eu vou trabalhar com ovo de ninho puro. Então, coloquei ali, peguei a minha casca de 350 gramas, coloquei 327 gramas de recheio, vim finalizando com as rosetinhas de ninho, em toda a lateral do meu ovo e já vim colocando 3 brigadeiros enrolados em cima. Lembrando que esses brigadeiros que eu coloquei, eu pesei 17 gramas de massa e finalizei com o confeito. O confeito que eu usei para esse brigadeiro foi o confeito da Dona Jura Branquinho e esse foi o resultado final. Depois que finalizei o ovo de ninho, já fui começar a montar o ovo de ninho com Nutella. Então, coloquei até um pouco menos da metade o brigadeiro de ninho. Depois, eu coloquei a Nutella no meio. De Nutella, eu coloquei, se eu não me engano, foram 50 gramas. Essa quantidade também é opcional, tá, gente? Você pode estar colocando de acordo com a sua realidade e o seu gosto, tá? Mas aqui, eu quis colocar um pouquinho, realmente um pouquinho a mais. Para o cliente, na hora que morder ou que for cortar, realmente sinta e veja essa Nutella no meio do nosso ovo. E depois, a parte de cima, eu já vim finalizando com mais brigadeiro de ninho. Esse cremoso, né? E nas laterais, fiz o mesmo processo com o bico. Fiz as rosetinhas em volta de todo o meu ovo, igual os outros ovos, né? A parte do meio, eu fiquei muito na dúvida de como fazer esse ovo. Porém, eu queria decorar com Nutella em cima também. Eu cheguei a cogitar em colocar alguns brigadeiros enrolados, mas como eu queria colocar mais Nutella em cima do ovo, talvez não daria certo. Então, depois, com um saquinho, eu coloquei um pouquinho de Nutella dentro e vim preenchendo de mais Nutella o meio do ovo, a parte de cima, né? Então, onde estava sem a rosetinha, eu coloquei mais Nutella, que é realmente para o cliente sentir o gosto da Nutella no meio do ovo, tá? E depois, e assim ficou o resultado final, né? Bem bonitinho, bem delicadinho. Aí, agora, eu vou começar a fazer a montagem do de bombom de morango. Gente, aqui eu vou montar só o de morango, mas eu vou fazer as duas opções, de morango e o de uva. No próximo vídeo que eu coloque sobre a Páscoa, né? Talvez eu coloque também montando o ovo de bombom de uva. Mas, basicamente, eu coloquei um pouquinho de brigadeiro tradicional no fundo. coloquei 60 gramas de morango no meio e depois, com brigadeiro, eu vim preenchendo a parte de cima com brigadeiro cremoso de ninho. Aqui você pode estar colocando o nome bombom de morango ou até surpresa de morango. Eu vou colocar aqui bombom de morango e bombom de uva, porque eu tenho já o doce que eu vendo bombom de morango e bombom de uva, que é, basicamente, essa mesma montagem. Brigadeiro tradicional, a fruta no meio e brigadeiro de ninho. Então, por isso que eu vou chamar de bombom de morango, porque eu já tenho esse produto no meu cardápio de delivery, tá? Então, coloquei ali o brigadeiro de ninho, passei as rosetinhas na lateral do meu ovo todinha e depois, a parte do meio, eu vim preenchendo com morangos inteiros e bonitos. Se vocês repararem, eu fui mudando ali a posição dele e deixei o cabinho, porque eu achei que assim ele ia ficar mais bonito. E esse foi o resultado final. Achei que ficou bem bonitinho. E olha, gente, como que ficou o meu recheio de maracujá. Aqui ele tava gelado, por isso que ele tá um pouquinho mais consistente, mas eu deixei ele um pouquinho mais mole e esse foi o resultado dele. Nesse ovo, gente, eu coloquei brigadeiro tradicional embaixo, que é o ovo de maracujá com brigadeiro. Deixa eu falar pra vocês as considerações sobre esse recheio pra vocês. Na minha precificação, eu coloquei, como se eu tivesse usado dois maracujás, a polpa de dois maracujás. Usando um maracujá, eu achei que o gosto ficou suave demais. Eu achei que na hora que o cliente fosse comer, ele ia sobressair mais o gosto de brigadeiro do que o gosto realmente do maracujá. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer essa mesma receita, porém, em vez de colocar um maracujá na redução ali, na hora de fazer o brigadeiro, eu vou usar dois maracujás pra um leite condensado e um creme de leite, tá? Então, ali o mesmo processo. Coloquei brigadeiro tradicional, vim preenchendo com brigadeiro de maracujá e fui fazendo rosetas com o bico 1M da Wilton em toda a lateral e coloquei no meio do ovo dois brigadeiros enrolados. E esse foi o resultado final deles e das montagens dos meus ovos. Todos os ovos finalizadinhos, gente. Maracujá com brigadeiro, Kinder, ninho, brigadeiro, pneu com nutella, prestígio, bombom de morango e ferreiro. Olha que gracinha que eles ficaram. Agora eu vou começar a tirar foto de tudo. Quero tirar umas fotos bem bonitas. Já pesei, então daqui a pouquinho eu faço a precificação, mas eu vou tirar as fotos primeiro. Gente, coloquei um coelhinho ali, aquela do ano passado. Ficou bem bonita, bem bonito os ovos. Só o de maracujá com brigadeiro que eu não gostei muito assim da estética dele. Eu vou ter que fazer ele mais uma vez para aprender certinho as gramaturas. mais gostei. E todos, gente, eu gostei. Eu lembro que ano passado eu não tinha gostado do dininho com nutella. Eu amei esse ano. Acrescentei o bombom de morango e o dininho e tirei alguns outros sabores, né? Então, gente, agora eu vou começar a tirar as fotos. Gente, já estou aqui na frente do computador. Na verdade, já estou aqui faz um tempão, acho que já faz mais uma hora que eu estou aqui precificando todos os ovos, deixando tudo certinho, tá? Precifiquei tudo aqui, ó, tudo anotadinho, as notinhas. Eu uso uma tabela de precificação, então, me ajuda muito. E, gente, esse ano os ovos ficou bem caro por conta do aumento das coisas, né? Eu vou falar para vocês certinho o custo que ficou das minhas dos meus ovos e o peso que ficou, tá bom? Gente, ignorem aqui a minha cara, tá? Que hoje aqui é domingo, o dia que eu fiz os ovos foi na sexta-feira e só hoje que eu consegui parar para fazer a precificação porque a minha sogra pegou eles um pouquinho então eu decidi vir aqui finalizar já isso para mostrar para vocês. Mas, como eu falei, esse ano os ovos ficou bem caro. Fiz a precificação certinha esse ano e ficou bem carinho eu vou falar para vocês, tá? Primeiro eu vou falar quanto que ficou o peso final de cada ovo que eu sei que vocês vão perguntar que foi uma dúvida muito frequente no vídeo da Páscoa do ano passado, tá? Então vamos lá. O de brigadeiro peso final ficou com 620 gramas de prestígio 570 de kinder 540 de ferreiro 520 de ninho 590 de ninho com nutella 515 bombom de morango 553 e de maracujá 600 gramas. Todos os ovos ficou bem recheado bem grande e eu fiz a precificação com base em tudo que eu usei, tá? Então o valor que eu vou falar de custo para vocês já é incluindo tudo embalagem colherzinha os custos invariáveis a caixa aquele fechinho para finalizar para colocar a colherzinha na caixa é realmente já incluindo tudo, tá? O custo final do meu produto. O de brigadeiro ficou com o custo de 32 reais de prestígio 32 de kinder 40 de ferreiro 35 de ninho puro 31 de ninho com nutella 36 bombom de morango 36 e maracujá 39 A precificação ficou esse valor total de custo agora eu vou colocar 100% em cima para poder vender os ovos para ficar os valores então vamos supor o de kinder vou explicar para vocês como eu estou fazendo a minha precificação o de kinder que de custo ficou 40 reais eu vou vender ele por 80 reais eu vou colocar 100% em cima de cada ovo e ele vai ser vai ser isso eu vou colocar 100% em cima de cada ovo agora que eu já fiz a parte de ovos de colher na semana que vem eu vou fazer a segunda parte do meu cardápio que vai entrar os ovos trufados as lembrancinhas as caixas de mini confeiteiro então essa outra parte do meu cardápio eu vou gravar um outro vídeo para vocês não vai ficar em menos esse vídeo tá mas eu espero que ficou bem detalhado para vocês se caso vocês ficaram com alguma dúvida vocês podem estar me mandando mensagem a planilha que eu uso sempre que eu mostro ela vocês sempre perguntam qual que eu uso eu vou deixar aqui na descrição o instagram do lugar que eu comprei tá aí vocês chamam eles lá fala que foi indicação minha que aí vocês conseguem adquirir eu acho que a planilha custa 80 reais é bem baratinho mas enfim gente eu uso essa planilha para tudo dar super certo para mim tá gente já coloquei aqui os valores certinho que eu vou vender e eu quero dar uma dica para vocês tá quando vocês forem fazer a precificação esses 30 vamos supor o meu ovo de brigadeiro que eu coloquei que o custo deu 32 reais na verdade eu acho que o custo deu um pouquinho menos deu 30 reais e alguma coisinha porém eu aumentei o valor dele porque chega semana de páscoa tudo aumenta leite condensado que você pagava barato que você já não acha mais então é sempre bom na sua precificação você aumentar um pouquinho do valor final aqui eu aumentei 2 reais em cada ovo então se um ovo meu custou 30 reais eu aumentei ele para 32 já para cobrir esse aumento que tem no mês de páscoa tá outra coisa eu vou falar para vocês o preço que eu vou estar vendendo brigadeiro 65 prestígio 65 Kinder Bueno 80 Ferreiro 75 Ninho 65 Ninho com Nutella 75 morango bombom de morango ou bombom de uva que eu vou estar fazendo os dois sabores tá 75 e maracujá 80 então é isso gente essa ficou a precificação dos meus ovos não se baseiam nos meus valores tá porque cada lugar é diferente os valores né então façam a precificação de vocês certinha para vocês não saírem no prejuízo e assim ficou o resultado final das nossas fotos dos nossos ovos de colher para fazer a foto o cenário né foi bem simples eu só peguei uma mesa forrei uma toalha e os elementos do fundo eu fui alternando para remeter o sabor de cada ovo para tirar essas fotos eu tirei com um iphone 13 e uma ring light então esse foi o vídeo de hoje gente tentei dar o máximo de detalhes possíveis para vocês mas caso fique alguma dúvida vocês deixem aqui nos comentários ainda tá bom um beijo e até o próximo vídeo